Me arrasta pro teu barraco e soca, 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 soca com pressão Soca, 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 soca com pressão Eu cheguei pra fazer, se virar vai tremer Hoje eu vou bagunçar jogando a rapa E aí, monstrão Me arrasta pro teu barraco e soca, 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 soca com pressão Eu daí, posturado de radinho, na cintura moreninho, catuado, sem camisa, de bermuda E aí, monstro, me arrasta pro teu barraco e soca, 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 soca com pressão Soca, 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 soca com pressão Eu cheguei pra fazer, se apirar, vai tremer Soca, 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 soca com pressão Eu cheguei pra fazer, se apirar, vai tremer Hoje eu vou bagunçar jogando a rapa E aí, monstrão, me arrasta pro teu barraco Soca, 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 soca com pressão Soca, 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 compreensão Soca, 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 compreensão Tudo aí, posturado, de radinho, na cintura moreninho Catuado, sem camisa, de bermuda Soca, soca, compreensão Eu cheguei pra fazer, se é pior, vai tremer Hoje eu vou bagunçar, jogando arrapa E aí, mostrão, me arrasta pro teu barraco E soca, 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 compreensão Soca, 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 compreensão Soca, 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 compreensão Tu tá aí, posturado de radinho, na cintura moreninho Catuado, sem camisa, de bermuda E aí, monstro, me arrasta pro teu barraco Soca, 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 soca com pressão Eu cheguei pra fazer, ser pirã, vai pra mim Hoje eu vou bagunçar jogando a rapa E aí, monstro, me arrasta pro teu barraco Soca, 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 soca com pressão Soca, 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 soca com pressão Soca, 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 soca com pressão Eu daí vou estourar de radinho Na cintura morenoca, soca com pressão Eu cheguei pra fazer, se virar, vai pra ver Hoje eu vou bagunçar jogando a rapa E aí monstrão me arrasta pro teu barraco E soca, 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 Tô estourado de radinho Na cintura, amor em mim Tatuando sem caminho Soca, 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 soca Com pressão Eu cheguei pra fazer Se apirar, vai prender Hoje eu vou bagunçar Jogando a rapa E aí, monstrão Me arrasta pro teu barraco E soca, 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 soca Soca, 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 soca Com pressão Soca, 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 soca Soca, 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 soca Com pressão Tu tá aí, posturado de radinho Na cintura, amor em mim Tatuando sem camisa, de bermuda E aí, monstrão Me arrasta pro teu barraco E soca, 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 soca Com pressão Soca, 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 soca Com pressão Soca, 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 soca Com pressão Eu cheguei pra fazer